A prisão do suspeito de matar aquela corretora de imóveis desaparecida há mais de uma semana. Boa tarde para você, Rosaine. Boa tarde, Luciana, Almir, aos telespectadores. Falamos ao vivo aqui da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, aqui com o delegado, chefe do grupo anti-sequestro, grupo que conseguiu aí esclarecer em menos de 48 horas a morte da corretora de imóveis. O suspeito aí, a pessoa que assumiu ter matado a empresária, foi apresentado esta manhã durante uma entrevista coletiva na Secretaria de Segurança Pública. É esta pessoa aí, o Antônio Rodrigues, que foi preso de acordo com a polícia, próxima rodoviária de Goiânia, quando tentava fugir para a Bahia. Esse suspeito conhecido como baiano, morador de Guapó, Antônio Rodrigues de Brito, que cometeu um crime bárbaro. O delegado Valdemir Pereira fala para a gente agora a crueldade, delegado, que ele usou aí para poder tirar a vida desta vítima. Queria que o senhor detalhasse ali o momento que ele pegou esta mulher, seguiu com ela com a finalidade de roubar 850 reais. Como é que foi? No dia do fato, esse indivíduo encontrou-se com a vítima e foi até Guapó buscar umas mesas. Quando chegou àquela cidade, ele disse que as mesas estariam em uma fazenda no município de Cesarina. Acontece que após passar Guapó, ele pediu à vítima que estacionasse o veículo e assim que ela parou, ele foi com as duas mãos no pescoço da vítima e enforcou-a, até que ela desmaiou. Após isso, ele retirou o corpo do veículo e colocou dentro do porta-malas e seguiu até aquela fazenda. Quando ele chegou à estrada de chão, ele percebeu que a vítima esboçava a reação, ele desceu do carro, amarrou os pés da vítima, colocou um pano em sua boca para que ela não gritasse e com outra corda enforcou-a até a morte. Após isso, ele levou o corpo até a um córrego e lá ele foi lançado. Uma finalidade aí que revolta ainda mais. Revolta muito. Tirou a vida de uma pessoa por R$ 850. Foi um crime planejado, delegado? Foi um crime planejado porque ele não tinha mesas para entregar à vítima. Então ele não tinha essas mesas. Então ele premeditou o crime, inclusive premeditou até o local. Ele sabia exatamente o que iria fazer. Já tinha negociado com ela antes? Dias antes, ele vendeu 10 jogos de mesa à vítima e depois prometeu vender outros jogos de mesa. E foi nesse dia em que ela foi verificar, ver esses jogos, que ele a matou. Delegado, qual que é a ficha corrida desse rapaz que cometeu esse crime tão cruel, tão violento? Olha, ele responde à inquérito policial por roubo de veículo, responde por dois furtos de veículo e foi condenado já por receptação de veículo roubado. Delegado, ele contava... Então, no nosso modo de pensar, além do dinheiro, ele queria também subtrair o veículo. E ele praticava esses crimes com a ajuda de outras pessoas também, principalmente nesse último em que ele matou a corretora? Tem mais gente suspeita? Não, em interrogatório, ele confessou que praticou esse crime sozinho, não recebeu ajuda de ninguém. Delegado, e outra coisa, como é que a polícia chegou até ele? Porque a corretora foi assassinada, só estava ela com ele. Qual foi aí o pulo do gato da polícia para poder encontrá-lo? Após o crime, ele abandonou o veículo. E quando nós fomos ao local do crime, dentro do carro, havia um frasco de álcool. E lá nós notamos o nome de um supermercado, verificamos o nome de um supermercado. Fomos até esse supermercado e a proprietária passou as características do indivíduo que foi lá comprar esse produto. E a partir das características físicas desse indivíduo, nós conseguimos identificá-lo. Ok, delegado, parabéns pelo trabalho, pela rapidez. Pouca, a polícia não perdeu. Ok, a polícia civil agradece. Obrigada, delegado. Com vocês, Luciada. Ok, uma boa tarde a vocês e obrigada pela participação.